A CIDADE NO BRASIL O inconfundível Pantera Negra chegou à praça do município, pequena demais para o receber. Mais palmas e palmas ecoaram um lado a lado com os gritos de um povo emocionado. De regresso à zona de Benfica e Lumiar, foi rezada uma missa de corpo presente na igreja do seminário, com a humilha a ser proferida pelo padre Vítor Molícias. Num raro momento de concórdia e consenso, o funeral de Eusébio reuniu gentes de todas as idades, de todos os clubes, figuras públicas do mundo do desporto, da política, para dizer adeus a Eusébio. O cortejo fúrubre chegou depois ao cemitério da Luz, debaixo de mais chuva, mas onde uma multidão lavada em lágrimas esperava o adeus final ao homem que ganhou bolas de ouro, botas de ouro, ao homem que foi considerado o melhor jogador, o melhor marcador, o rei. Eusébio da Silva Ferreira morreu aos 71 anos e no dia em que se celebra o Dia de Reis, Portugal chora e diz adeus ao seu.